Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje é dia de zoeira, mano Hoje é dia de atacar aéreo Vamos ver o que rolou Vamos ver no que deu, mano Então é isso daí, só tropas aéreas Como eu não tenho tantas tropas aéreas, eu completei com Algumas coisas que a gente joga pelo ar Então é o seguinte, tropas aéreas Balão, baby dragon, horda de servos e servos E aí eu completei com o barril Que a gente arremessa aéreo E aí ele cai lá do outro lado e dá o dano lá Completei com o foguete, que é aéreo Completei também com a bola de fogo Que é aérea E completei com as flechas, que vai pelo ar também Então nada terrestre, irmão Tudo acionado para o ar, moleque Então vamos ver o que rolou Não vai ter corte, se der merda, vai dar merda Ao vivo, irmão Então é isso daí Vamos lá Tropas aéreas E olha no que deu, moleque Vamos lá, vamos buscar tropas aqui Vamos buscar batalha Tropas não Vamos botar Buscar batalha Foi Vamos ver se o cara vai zoar demais Se o cara vai ser um doidão Que vai arregaçar Ou não Nível 5 Dei um pouquinho de sorte aí, irmãos Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue armar alguma coisa Porque, mano, você é louco Que doideira de estratégia Soltei aqui meu baby dragon Vai dar merda, certeza Vai dar merda, certeza Então vamos ver o que vai rolar Vamos lá Soltei aqui meu barril Para tentar pegar ele aí Na doideira Desprevenido Vamos ver o que vai rolar ali Vamos lá, vamos lá Soltei aqui minha horda de servos Aqui do outro lado Tentar destruir Essa mosqueteira Aqui, ó Vou dar um dano aqui Com a bola de fogo Nesses bárbaros E aí tentar destruir ali Com a minha torre mesmo Sem precisar Gastar mais tropas Para tentar destruir ali, ó 600 na torre da esquerda dele Vamos ver se vai rolar Alguma coisa bacana, irmãos Vamos lá, vamos lá É... Agora eu estou na dúvida Vou soltar aqui, ó Esse... Esse foguetão Para tentar destruir ali A torre da esquerda Quase caiu Mais 300 Mais um foguete Aí quem sabe Ele colocou ali um gigante Então vamos aqui De baby dragon Ih, vai defender Vai ser embaçado ali Vou soltar um balão Também na sequência ali, ó Para poder... Ih, vou soltar no outro lado O balão aqui, ó Cê é louco Agora vamos ver se ele defende ali Vou colocar aqui também, ó Alguns servos Para tentar ver Se eu consigo me defender Meu Deus do céu Eu não vou conseguir me defender, não Não vou conseguir me defender, não Meu Deus do céu Jesus Colocou ainda a fúria aqui Ai, meu Deus Meu Deus do céu Se ele der dano aqui Eu perco E aí, bobagem Porque eu estou ganhando Não posso perder, não Não posso perder, não, mano Não posso perder, mano Não posso perder Cê é louco Tá 1x0 para eles Mas vamos lá A gente consegue reverter Vamos com tudo Vamos lá Vamos com fé E vai dar certo Se Deus quiser, moleque Então vamos lá Vamos para cima 1 minuto e 40 Soltei aqui meu foguete Vamos ver se a gente consegue Dar dano ali Soltei aqui meu big dragon Meu foguete Minha bola de fogo aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Se defender Coloquei Colocar aqui minha horda de servos Vamos lá Vamos lá Coloquei minha flecha lá atrás Vamos ver se a gente consegue Derrubar aquela torre 1x1 Pelo menos não perco assim Do nada Vamos botar ali O nosso foguetão Tentar dar dano lá, ó Meu Deus Que loucura, hein, rapaziada Cê é louco Coloquei ali, ó Nossa Meu Deus do céu Vai ser embaçado Vai ser embaçado Ele vai conseguir ganhar Meu Deus Do céu Jesus Cristo Meu Deus Ai, vou perder Vou perder Vou perder Perdi 3x2, rapaziada Não deu certo Quase que a gente consegue trolar Mas não deu certo É isso daí Olha que loucura, mano Que doideira É isso daí Usando as tropas aéreas Fazendo uma doideira Com as Os feitiços Com os feitiços Com a bola de fogo Com Essa aqui, ó O foguetão Com o barril de goblins Mas Não rolou Quase Quase conseguimos O embaçado foi pra defender Não tinha tropa a defender Mas é isso daí Essa foi a zoeira de hoje, irmãos Tamo junto E vamos com tudo É nóis Se inscreve no canal Se você é novo Seja bem-vindo E deixa aquele like Pra fortalecer Que hoje eu me dei mal Mas foi uma zoeirinha de leve Então é isso daí É nóis Fui